Vou chamar meu compadre Zeca Pagodinho Pra te fazer homenagem a velha guarda do samba Sou velha guarda Sou velha guarda E já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda A espinha do sal no samba Sou velha guarda E já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda A espinha do sal no samba Fui mestre de sala, diretor e ritmista Já puxei porta pra desimpedir a pista Já corri da polícia sem ser marginal Já esquenta e surto com folha de jornal E apesar de tudo eu estou numa boa A velha guarda é o samba e pessoa Já fui carpinteiro, cerragei a prisão Até a minha casa já serviu de barracão Já dei muito capa em ontário vacilão Só pra defender meu pavilhão Já namorei fascista, mulata e porta bandeira Fui apaixonado por baiana e costureira E essa juventude que começa a desfilar Será a velha guarda de amanhã Sou velha guarda E já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda A espinha do sal no samba Sou velha guarda Sou velha guarda E já provei ao mundo inteiro que sou bamba Sou velha guarda A espinha do sal no samba Já corri da polícia sem ser marginal Já esquenta e surto com folha de jornal E apesar de tudo eu estou numa boa A velha guarda é o samba e pessoa Já fui carpinteiro, cerralheiro e ascensão Até a minha casa já serviu de barracão E já dei muito tapa em otário vacilão Só pra defender meu pavilhão Já namorei fascista, mulata e porta bandeira Fui apaixonado por baiana e costureira E essa juventude que começa a desfilar Será a velha guarda de amanhã Sou velha guarda Será a velha guarda é o samba Será a velha guarda